Na tarde de sábado, registrada esta colisão envolvendo o veículo Audi estacionado na rua Tocantins, a moto Factor 150 cilindradas acabou colidindo com o Audi Q5, que estava regularmente estacionado. A equipe do SAMU atendeu o motociclista Jonathan Krieger, que sofreu ferimentos leves, dando os materiais de pequena monta no carro e na moto.